Enxugar gelo, você falou aqui, né, da questão do enxugar gelo, o enxugar de gelos, né? Bom dia, Caio. Eu decidi parar de trabalhar fora de casa depois que meus filhos nasceram. Eles têm nove e três anos, respectivamente. Eu sempre quis ser mãe, sabe? E eu amo meus filhos profundamente. Mas há algum tempo eu tenho sentido essa sensação de estar enxugando gelo. De que eu poderia estar produzindo alguma coisa ao invés de cuidar da casa e exclusivamente dos filhos? Será que o fato de eu estar disponível para eles todo o tempo, Caio, fará alguma diferença positiva na vida deles realmente? Qual é a idade dos filhos? Nove e três anos. Ainda é, né? É uma mãe que largou, né? Nesse momento ainda é. Ainda é? Ainda é, a menos que ela já estivesse num processo. Quando é uma mulher que já trabalha e aí parou, conforme a lei determina, para ter o filho, depois voltou à atividade, meses depois, e tinha uma estrutura e criou um regime de idas e vindas e de cuidados em relação ao filho, vai ficando mais natural. Aí vem um, seis anos depois, ela tem um filho que hoje está com três. É. De existência. Ele já está dentro de uma máquina, que já funciona aquilo ali. Dentro de um processo já estabelecido. Você tem uma cultura. Claro. Agora, quando era totalmente diferente. Ele era uma pessoa de casa, do lar. Ficou grávida. Teve um neném. Cuida desse menino mais velho há nove anos em casa. Agora, tem um outro, de três. Aqui, ela está completamente dedicada. E, de repente, ela começa a se sentir na necessidade de outras completudes na vida. E faz isso abruptamente, normalmente fica um vácuo muito súbito. Então, se ela tem esse objetivo, ela tem que começar a se preparar agora para começar a implementar isso daqui a mais uns dois anos. Três, no máximo. Quando esse garoto de três estiver com seis. Mas até lá, ela foi... Com seis, ele já segura mais. Segura. Ela vai se preparando. O de nove já vai estar com doze. E, eu estou falando isso só por causa do despreparo. Porque, hoje em dia, é normal você ir procriando sem parar de trabalhar, sem parar de estudar. Só usa os gaps legais que a lei oferece. Para aquele período mais do que é necessário. Gestação, de descanso gestacional, de tudo mais que sucede a isso. Então, é só porque você não tem esse chão pavimentado, é que eu estou dizendo. Vá preparando o chão psicológico dos filhos, o seu, do seu marido. E vá se preparando para o mercado de trabalho, para que você não caia de paraquedas. Para que você já chegue com alguma orientação. Mas não é porque você está enxugando gelo. Porque cuidar de filhos, nunca é enxugar gelo. É, no sentido de que não tem sentido. Tem sentido. É repetitivo, mas tem sentido. É maravilhoso. Poxa, eu tenho filho fazendo 42 anos. Nunca foi enxugar gelo, só foi repetitivo. Tem coisas que eu repito até hoje. Meu filho de 42 anos. Tem coisas. Tem coisas que parecem que são atavicamente vinculadas a ele. Que parece que ele até auto-boicota a si mesmo naquelas áreas. Não é possível, meu filho. Estou te dizendo isso desde que você tinha 10 anos de idade. E você até hoje não melhorou esse aspecto. E pai é assim, né? Mãe é assim, gente. Chama no cantinho, com todo amor, mas fala. Ajuda. Ou cuida do cara. Vai ser para sempre. Mudam só os temas. Às vezes. Regularmente ou naturalmente mudam os temas. Mas o cuidado, os toques, é. E passar o resto da vida dando toque para ver se a pessoa se equilibra aqui e ali. Claro, quando você vê que está precisando de uma ajuda. É. Mas é normal. Nunca é um desperdício. Eu estou falando daquele projeto de existência. Em que você labuta, 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 labuta. E tudo que você faz só vai do prato a boca, do prato a boca, do prato a boca. E aí a tua alma continua profundamente infeliz. Profundamente infeliz. Eu estou falando dessas pessoas com essa realidade. Me parece que não é o seu caso. Você só tem que se preparar para seguir em frente, conforme a gente já falou.